Ai Nen, e aí Nen, já é? Já é Nen, tá te caô é? Se liga, sou eu MC Mega, matando papo reto aqui ó, no canal do Rick Thompson, Rick Thompson, eu vou de funk pra tu, tá ligado que eu me garanto, né Rima né? Então, se liga aí no funk, eu sou o MC Mega, vou falar para geral, dá um like, comenta, compartilha pessoal, vai ter muita novidade, alegria, trastão, e se liga rapaziada, acompanha esse canal Já é? Demorou, já é? Vou falar para você, aqui não vai ter tristeza, bota ela pra correr, vai ter muita surpresa, divensão e humor, fiquem ligadinhos, já é? Demorou nem? Já é? Demorou? Pode cortar